Segura Porque nós Vai perto Tom's Estorador de música Faz rejeito nessa porra É o DJ brinquedo Barulhando os mandelhão Ae É DJ brinquedo Que eu respeito É mais uma brasa, vai segurando E manda um nóis com média A novinha tá doidinha pra tomar um calvucadão 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 Faz efeito nessa porra É o DJ Brinquedo barulhando os mandelão Ô moleque sinistro Esse é o DJ Brinquedo barulhando os mandelão Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica